Salve, salve, VH. Satisfação, a gente é pra nós. O que o senhor atina aí? O que o senhor atina no mundo? O que o senhor atina no mundo? O que a bala, a bala? Quando a bala, a bala. Quem a bala, a bala? O que a bala, a bala? Quem a bala, a bala? Quem a bala, a bala? Quem a bala, a bala? Da janela lá de casa, lá pra ver o que se esconde. As grates da janela até imperem o horizonte. Ofuscam o que é claro pra quem já bebeu da fonte. O trazem pra realidade vertical. A garoa ia beber na prazer sol pra quem dormia. De segunda a sexta à tarde, preparado pra folia. E peça a onda que leva os teus olhos pro fim de semana. E eu só queria saber, eu só queria discutir. Algo mais que um guerreiro da vez de buísque e água de coco. Sem ter aquela velha opinião que me faz, sempre faz. Esquecer que ainda existe alguém me calando a dor. Calando a dor, então todo o trio de um boi. Que é um menino que não sabe mais o que faz. Que mata a gente pra não poder morrer a gente mais. Tão inocente que não obedece um outro rapaz. Que come a flor do nosso amor que é paz. E nos faz esquecer que ainda existe, persiste, insiste. Existirá, infelizmente, acontece, acontecerá. Alguém calando a dor. Aplausos Aplausos Aplausos